Bem, muito boa tarde, muito boa tarde. Galera, estamos aqui na Praia da Barra, ao lado da Praia da Ferrugem. Vocês veem ao fundo, ali o Morro do Índio, né? Lá o Morro do Canto Norte da Ferrugem. E aqui a ressaca, né? Fazendo estrago aqui na praia. Isso aqui já é rotineiro aqui, né? Já é rotineiro. Aqui não tem jeito, né? Ninguém resolve essa situação. Mas olhem só o estrago aqui, ó. Aqui nesse ponto eram dunas, né? Vocês veem que foi colocado todas essas escoras aqui pra segurar um pouco, mas não tem jeito, né? A maré vem e leva areia mesmo. Aqui já foram colocados aqui esses sacos com areia. Isso aqui realmente é um problema bastante sério. Olha aí, olha aí, galera. Vocês estão vendo aí? Olha a maré aí subindo. E assim ela vai cavando aqui. Aqui a praia, nessa parte aqui, ela ficou mais baixa, né? Ela ficou mais baixa aqui. A gente acompanhou um trabalho que foi feito aqui. A praia ficou realmente bastante baixa aqui. E a tarde aí tá demais, né? Nessa sexta-feira, uma tarde linda. A maré, ela fazia só. Ela recua, né? Daqui a pouco, quando ela sobe, ela sobe assim. Fez esse estrago. Isso aí ficou um visual horrível, né? Um visual horrível aqui na beira da praia. Imagina quem é que quer ver só em Garopava mesmo, né? Só em Garopava mesmo. Pra ver esse tipo de serviço aqui, né? Só Garopava. É realmente um absurdo, né? É um absurdo aí. Olha aí, agora a maré vem de novo. Ela vai subindo. Isso que é a ressaca agora, ela já está bem mais calma, né? Porque quando a maré estava aí mais forte aqui, ela lavava tudo aqui. Ela vinha aqui onde eu estou. E aqui está tudo molhado, né? Aqui está tudo molhado. Olha aí a maré vindo aí de novo. Tá aí, galera. Essa é a situação aqui em Garopava. Olha aí. Isso, como eu falei pra vocês agora. Isso que a maré agora já está mais tranquilo. Mas esse visual é terrível. Está difícil de aguentar isso, né? Visual horrível aqui na Praia da Barra. Valeu. Grande abraço. Fui. 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 Obrigado.